Enfim, gente, ó, a gente tá começando uma nova fase aqui no canal, eu sempre penso muito em formas que sejam confortáveis pra vocês também, pra gente tornar esse trabalho viável, porque até o momento tá sendo bem difícil, tem bastante gente que apoia, mas é uma quantidade ainda proporcionalmente muito pequena em relação ao nosso potencial aqui, e eu tenho dificuldades reais como todos vocês, né? Enfim, aí eu fiz uma enquete semana passada e terminou nesse domingo sobre a possibilidade da gente criar o esquema de, enfim, participar do esquema de assinaturas aqui no YouTube, que eles chamam de clube do canal. A grande maioria das pessoas que responderam, quase ou mais de 90%, deram seu ok, não, beleza, é uma boa, sugeriram uma faixa ali, também coloquei em votação a faixa de valores, e também qual seria o tipo de benefício a ser oferecido numa situação dessas. Em função do retorno de vocês, eu fiz a minha inscrição no programa de clube de canais, e hoje foi aprovada, o recurso foi aprovado. Então, a partir de hoje, nós temos a opção de você se tornar membro do canal. Na criação da categoria, né, da faixa de apoio, eu resolvi chamar isso, essa faixa única de pessoa colaboradora. Então, agora, nós temos pessoas colaboradoras aqui no nosso canal da EBXP. E o que vai mudar em relação à programação, principalmente a programação ao vivo, que vai ser a mais afetada? Bom, o que eu ofereci de benefício para as pessoas assinantes é o acesso, um acesso exclusivo ao chat das transmissões ao vivo. Hoje, ainda não está ativa essa limitação, eu estou colocando à disposição de todo mundo o chat, vou experimentar, inclusive para ter o retorno do pessoal, tá? Mas, em princípio, a partir dessa semana ou da próxima, as transmissões ao vivo, o chat será só para pessoas que são assinantes, membros do canal. Isso direciona bastante a conversa, mas não bloqueia também o contato com as outras pessoas, que sempre vão poder comentar, usar os comentários para deixar também as suas contribuições, para puxar uma conversa. Eu vou estar sempre aberto. Além disso, todo mundo sabe que eu estou 100% do tempo disponível lá no nosso grupo do Telegram, o grupo da comunidade da EBXP. E é só chegar lá e conversar também sobre o assunto dos vídeos. Aliás, existe para isso mesmo esse grupo, né? Então, a gente tem, assim, essa flexibilidade. Mas isso foi um incentivo a mais para que as pessoas se tornassem assinantes aqui do canal, né? A outra, o outro benefício é a prioridade das respostas dos comentários. Também, quando requer uma resposta, ou quando o comentário requer uma resposta, eu nunca me neguei a comentar nada, mas isso aqui vai ficar como uma priorização para o trabalho. Imagino que a gente, a partir de agora, tenha mais perguntas, porque justamente o chat vai ficar meio reservado, né? Então, imagino que a gente vai ter mais perguntas e, ainda assim, a prioridade será das pessoas que assinarem, se tornarem membros do canal. A mudança mais sensível vai ser essa de que o acesso aos vídeos gravados, as publicações normais do canal, serão primeiro entregues para as pessoas colaboradoras. Então, essas pessoas vão receber primeiro os vídeos e aí, uma semana depois, é o prazo médio, a gente vai disponibilizar para todo mundo. Isso também resolve um problema que eu tinha desde o início, uma restrição que eu tinha a esse sistema, que é a minha proposta desde o início, que todo mundo tivesse acesso a tudo. Mas eu tinha que dar alguma vantagem, algum benefício para as pessoas que colaboram e eu acho que foi uma boa saída. E outra mudança bastante crítica é a ideia de que a gente vai ter, sim, laboratórios e algumas transmissões ao vivo. E até um esquema que eu fazia de vez em quando, acho que o Bravinho participou de uma dessas, né? Que são aqueles cursos relâmpago, aqueles cursos de um fim de semana, um sábado, um domingo, e esses serão só para membros. Então, é um valor bastante acessível, a pessoa está ali assinando e vai ter acesso a também esses benefícios. É um curso que, de vez em quando, a gente vai fazer aqui, só para membros. São cursos rápidos. Outro dia, o Bravil participou do que a gente fez, por exemplo, de expressões regulares. Então, a gente vai passar uma manhã inteira, uma tarde, falando sobre expressões regulares. Essa é a ideia. E isso também não desvirtua a proposta, porque no canal também tem material sobre isso para todo mundo. Então, a gente só está mudando, só está dando uma opção a mais no nível da atenção quase que individual, já que se trata de um cursinho relâmpago. Essa seria a atividade mais frequente, a partir de agora, para membros. E outra mudança, eu estou até seguindo o esquema de muitos canais grandes que fazem isso, eu acho uma boa ideia. Eu tenho um problema muito sério com essas transmissões ao vivo, a maioria delas são cursos. Hoje, eu estou estudando junto com vocês, mas tem muitos cursos que a gente fez ao vivo aqui e está fazendo, do JWK, as cestas, né? E até por causa dessa dinâmica do bate-papo e tal, acaba que fica um material que precisa ser editado. E vocês já estão recebendo todos os cortes e edições do curso JWK, por exemplo. Então, a ideia é que assim que a transmissão terminar, essas transmissões terminarem, elas sejam colocadas apenas para membros. Isso não está entre os benefícios, porque não tinha a sua opção. Mas essa transmissão vai ficar para membros, para continuarem revendo ali durante o período que eu estiver editando material, que é a coisa que acontece na média, sei lá, uma semana e meia, para eu começar a liberar os cortes já editados bonitinho. Aí sim, para todo mundo. Ou seja, ninguém fica sem conteúdo, ninguém fica sem contato, mas existem esses benefícios aí para as pessoas que estão colaborando para o crescimento, para a continuidade desse meu trabalho, que não é um trabalho barato. Eu estava comentando outro dia que só os livros que eu teria que adquirir, eu estou usando livraria Gênesis, tá? Quem conhece, conhece. Quem não conhece, não vai saber do que eu estou falando. Eu estou usando a livraria Gênesis, né, para usar o material, mas não é uma coisa muito legal. Eu detesto trabalhar com PDF, eu tenho que fazer anotação e livro. Eu quero ver o livro ali, raciocinar com a coisa parada, sem o brilho da tela. Mas os livros do material que eu estou preparando para vocês a partir de agora, do fim de agosto, início de setembro, são livros na faixa de R$ 400, R$ 500. Não é moleza, sabe? É um material caro. E sem falar o que o pessoal pede, não, vamos falar sobre o hardware e tal, tal, tal. Eu não tenho nem estrutura para montar um laboratório aqui nesse espaço que eu chamo de estúdio. Então, são coisas que são caras, fora o custo normal, né, para manter a minha pequena estrutura. E é o trabalho, o único trabalho que eu faço é esse. Então, eu realmente preciso dessa, mudar alguma coisa nesse sentido. Eu espero que a galera entenda, né? E também espero que, né, dê aquela força, né, fazendo a sua assinatura, tornando-se a pessoa, mais uma pessoa colaboradora aqui do canal. Com isso também, eu quero reduzir esse tempo que eu falo aqui. Seu apoio é muito importante. Não, agora sim. Seja membro, tenha o Pix aqui, se você não puder, a gente vai ficar muito grato pelo Pix. Tenha o Superchat, se você quiser ter uma atenção especial. Tudo isso está valendo, enfim. Mas a grande prioridade agora é justamente a gente ter um apoio mais regular. Só para você ter uma ideia, para fechar esse assunto, com todo o trabalho que eu faço aqui no YouTube, dá mais de 800 visualizações por dia. E ainda assim, eu levo coisa de 6 meses para receber 100 dólares do YouTube. Isso é exploração, a gente está sabendo, né? A gente, tanto que a gente não pode nem contar com a possibilidade de viver de YouTube. Mas em algum lugar tem que vir esse financiamento, tá certo? Em relação ao pessoal da Twitch, se aqui a coisa vingar... E lá na Twitch também, porque eu não vou abandonar a Twitch, eu quero fazer mais lives quando eu tiver tempo, aquela coisa assim de bater um papo de manhã e tal, enquanto eu estou preparando material, qualquer coisa. Isso eu não tenho feito por causa de saúde e falta de tempo mesmo. Mas o que eu preciso é que a galera que compre a ideia do Clube do Canal, para poder financiar também uma transmissão simultânea. Porque transmissão simultânea para os dois, para várias plataformas, as opções gratuitas não são satisfatórias para o nosso estilo de trabalho. E me restam as opções pagas que são em dólar, inclusive. Eu não sei nem como é que eu pagaria, mas primeiro eu preciso ter dinheiro para pensar nisso. A realidade é essa. Então, crescendo, a gente vai começar a fazer transmissões simultâneas. E aí os benefícios para a assinatura lá e aqui serão muito parecidos. Porque lá, como não tem a coisa do vídeo gravado, é só o vídeo ao vivo, funciona da mesma forma. Pessoas que apoiam por lá teriam acesso ao chat. As pessoas que apoiam aqui teriam acesso ao chat ao vivo. As pessoas lá, se quiser assistir gravações, sempre estão vindo aqui para o YouTube mesmo. Então, vai continuar da mesma forma. Então, eu acho que é uma ótima solução. E eu estou vendo que, apesar de me pagar a cada seis meses, eu estou vendo aqui que parece que o YouTube está abusando dos anúncios. Eu estou vendo aqui que tem, de novo, mais um anúncio rolando. E isso não sou eu que controlo, não sou eu que coloco. E, apesar disso, você vê como é que a coisa é e como que a gente precisa. Agora, isso levando em consideração que talvez esse trabalho seja útil para você. Então, ninguém é obrigado a nada, tá? Eu só estou realmente pedindo a colaboração aí, a participação de vocês nesse programa, justamente porque eu acredito que existe aqui o nosso grupinho que não quer perder esse tipo de trabalho que a gente faz por aqui, com os assuntos que a gente faz, trazendo sobre MEX, programação. E vem muita coisa aí, coisa boa, coisa bastante densa sobre ciência da computação, sistemas digitais, está bastante coisa legal vindo por aí, tá certo?